A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A campanha da Maravilhosa Conquista começou no dia 3 de março de 1988 com uma vitória de 2 a 0 quando o semível foi preso no estado municipal de Rio de Janeiro, com gols de Alarcão o primeiro e Haroldo completando a bela vitória. No domingo seguinte, uma derrota por 1 a 0 em Mirassol. A reabilitação veio no dia 27 de março, quando o Grêmio venceu o comercial por 200 a 1 em Catanduca, marcando Fopeia e Gilson Batata para o Alvijubo. Depois, vieram 3 empates perseguidos. 1 a 1 contra o Sanabi, gol de Rocha, e 2 a 0 contra o Cate e Fernandópolis, respectivamente. No dia 24 de abril, o Grêmio Catanozense vencia a Francana no Silvio Tales por 2 tempos a 0, marcando Roberto Bionigo o 2-2. Na semana que antecedeu o jogo contra o Botuporanguense, toda a torcida gremista foi pega de surpresa, com a venda do ponta Gilson Batata, que era considerado o grande baluarte da ótima campanha que a se especializava até então. Veio o jogo de Botuporanga, e o Grêmio perdeu por 1 a 0, encerrando-se assim no primeiro turno da primeira fase. O retorno foi aberto no dia 8 de maio, com um empate em Rio Preto por 2 gols a 2, sendo os gols gremistas marcados por BD e Popeia de fênalti. Nesse turno, o Grêmio Catanozense não ganhou de ninguém. Empatou contra o Mirasol, em 2 a 2, em gols de Seben e Dede. Novo empate aconteceu contra o comercial da cidade de Verão Preto e também contra o Tanabi, ambos em 0 a 0. Depois, o Grêmio Catanozense perdeu em Taparitinga por 2 a 0, e o técnico da época, o Arneu de Carvalho, foi embora.